Olha, em primeiro lugar, com todo o respeito que eu tenho ao Carlos Augusto Montenegro, dono do Ibope, a gente sabe que as pesquisas do Ibope refletem paixões. Essas pesquisas, elas não são feitas com as pessoas que usaram o hospital. Elas são feitas com as pessoas que assistem a Globo Lixo. A Globo Lixo. Globo Lixo não é um termo que eu criei. É um termo consagrado pelo povo do Rio de Janeiro. Eles vão para a porta do hospital e pegam uma exceção para tentar fazer de regra a fim de trazer o governo a uma situação de refém. Faça pesquisa com quem usou o hospital, não com quem é manipulado pela Globo Lixo. Essa Globo Lixo fala mal, as pessoas não conhecem e se sentem no dever cívico de reclamar da saúde. Porque é uma coisa patriótica. Amanhã a gente pode precisar. Candidato, para reiterar, esse é um momento propositivo, né? Então, qualquer tipo de ataque a qualquer pessoa ou a qualquer instituição não é bem-vindo para pontuar. De fato, o momento e o espaço são importantes para que as pessoas escutem as suas propostas.